Oi gente, tudo bom? Bom, então vamos à retrospectiva do ano Eu acho que eu nunca fiz um vídeo de retrospectiva do ano Mas esse ano eu resolvi fazer uma retrospectiva de 2015 E eu vou mostrar pra vocês os momentos mais legais que o canal teve Os vídeos mais legais que eu postei pra vocês E os vídeos que eu vou mostrar eu tive a ajuda de vocês Pra me orientarem a selecionar os melhores momentos, tá? Eu pedi que vocês escrevessem pra mim no meu Instagram Quais foram os momentos que mais marcaram vocês aqui no canal E muitas das pessoas escreveram coisas, falaram Alguns momentos que marcaram Então vocês vão assistir agora os momentos mais marcantes de 2015 Aqui no canal Dona Consumista, tá? Então vamos à retrospectiva de 2015 Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Gente, eu vou começar falando pra vocês do dia que a gente foi no zoológico Foi muito legal, o Rodrigo fez uma surpresa pra mim Mais ou menos ele acabou falando no meio do caminho Que a gente ia no zoológico, né? Mas o mais legal é que nesse zoológico você pode dar comida pras girafas Isso foi encantador porque eu amo girafa Então foi um dia muito legal Esse dia que a gente tava no zoológico Elas comem essa comidinha aí na mão E depois, no final do vídeo, o leão tá vindo Acho que eu tava de costas, enfim Foi um dia muito divertido Vale a pena vocês conferirem esse vídeo O segundo vídeo que eu quero falar pra vocês Foi o dia que o Rodrigo trouxe um carro pra minha casa Mas não era qualquer carro Era um carro muito velho Um jipe de guerra Como dá pra vocês verem O carro tava muito velho Gente, eu não acredito que ele trouxe esse carro E o carro ainda tá aqui na minha casa Então se você quiser ver o vídeo todo Desse dia que ele trouxe esse carro Por favor, acesse o canal pra vocês verem E ainda ele fez uns comentários Sobre o carro Tentando me convencer que o carro tava bom Gente, foi muito, muito engraçado Eu até chamei o Luciano Huck pra pegar o carro Porque é uma lata velha Vamos combinar? Esse carro tá muito velho Eu não sei nem de que época que é Eu até falei no vídeo pra vocês Então vamos conferir Confiram, confiram esse vídeo Não tenho como fazer uma retrospectiva E não falar dos domingudos Com as participações especiais Eu queria agradecer a Dani Delanos A Josi Eu queria agradecer o Lu Eu queria agradecer o Michael A Evelyn que tá reformada agora O Jaime A Jenny Muito obrigada pela participação de vocês E um beijo enorme pra Carol também Que participou Gente, eu não tenho como terminar esse vídeo E não falar da minha mãe Da visita da minha mãe Vocês pediram muito que eu falasse sobre isso Foram momentos incríveis Eu queria agradecer vocês Todo o carinho que vocês tiveram com a minha mãe Todos os momentos foram muito preciosos Assim, eu tenho muito a agradecer mesmo A gente passou momentos incríveis aqui Foi muito legal Ela veio pra comemorar o aniversário dela E o meu aniversário Nesse vídeo, inclusive Eu tô dando o presente dela de aniversário Ela tava achando que ela ia ganhar mesmo Só isso da Sephora Que eu comprei pra ela Uns cremes que eu até falei pra vocês A gente falou no vídeo Então assim, ela não tava esperando que eu fizesse nenhuma surpresa E vocês vão ver daqui a pouco Que eu acabei fazendo uma surpresa Mas eu queria agradecer demais Inclusive eu queria agradecer minha mãe Por todos os momentos que eu passei aqui com ela Foram incríveis Ela entrou na dança Ela se divertiu Ela quis aparecer Ó, nessa hora agora Que eu tô mostrando A pulseira da Pandora Nela A sua colinha da Pandora Que eu comprei pra ela Foi muito legal E depois ainda a gente saiu Pra comemorar o aniversário dela Aqui ó A gente tá no restaurante Ela não queria que cantasse parabéns Mas a gente cantou parabéns pra ela Então assim Queria agradecer inclusive Minha mãe Que deu a liberdade De eu poder mostrá-la E ela participar também Dos vlogs Eu queria agradecer vocês Por terem aceitado com tanto carinho A minha mãe Muito obrigada E os snapshots Gente, tem que falar dos snapshots Foram as coisas mais engraçadas do vídeo Quem acompanhou as nossas palhaçadas Sabe que foi muito divertido Sem sombra de dúvidas Esse snapchat da Sula Miranda Foi o melhor de todos Então muito obrigada Pelo carinho de vocês Mamãe quase caiu Gente, eu acho que Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pode curtir muito Por favor Pra me ajudar Eu relembrando todos os momentos Foi muito legal fazer essa retrospectiva E contar com a ajuda de vocês Eu espero que 2016 seja maravilhoso Pra todos vocês também E que a gente possa realizar Todos os nossos desejos E tudo que a gente almeja aconteça De verdade Esses são os meus votos Mais uma vez eu queria agradecer Pelo suporte de sempre Que vocês me dão Por divulgarem o meu canal Por compartilharem os meus vídeos Por estarem sempre respondendo os comentários Nas minhas redes sociais Por acessarem o meu blog Muito, muito, muito obrigada Pelo suporte que vocês têm me dado Todo esse tempo Eu desejo pra vocês Um ano maravilhoso A gente se vê em breve Então Beijo Tchau 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 Tchau